O que aconteceu com o Fredbear em Five Nights at Freddy's? Bem, o Fredbear, pra quem não sabe, ele é o Golden Freddy. Muita gente ainda não sabe, não notou isso. Ambos são o mesmo animatrônico. Fredbear e Golden Freddy são o mesmo animatrônico. E já que esse carinha perguntou o que aconteceu com o Fredbear, a gente tem que saber o que aconteceu com o Golden Freddy. Atualmente a gente não tem resposta do que aconteceu com o Golden Freddy, se ele está junto com o Blob, ou se ele escapou do incêndio. Provavelmente ele escapou do incêndio do FNAF 6, já que foi ele que colocou o Springtrap dentro da ilusão da Ultimate Custom Night. Então é capaz dele ter escapado do incêndio, é bem provável dele ter escapado, já que ele usa teletransporte, os meios aí. E eu acho bem improvável o Springtrap ter se juntado com o Blob. Mas deixe sua opinião aí embaixo.